Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer doce quebra-queixo. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você ter assistido o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar doces para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. Um prato de coco ralado grosso, um prato de açúcar, caldo de um limão, três pratos de água, meio copo de água. E agora o modo de preparo. Faça uma calda com açúcar, o limão e os três pratos de água. Quando a calda começar a amarelar, acrescente o coco ralado e fique mexendo até atingir a cor marrom característica do doce. Acrescente meio copo de água e após um minuto tire do fogo e passe para um pirex. Guarde fora da geladeira. Ok, então essa foi a receita de doce quebra-queixo. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar doces como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.